Lívia tinha 32 anos e estava planejando a segunda gravidez quando sentiu uma rigidez no seio. Procurou um médico e veio o diagnóstico, câncer de mama. Já estava com 8 centímetros, um tamanho já bastante grande para a mama, mas não havia metástase. Para tratar o câncer, Lívia precisou de cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia, medicamentos e ajuda extra em casa. Um peso no orçamento. Ela conseguiu o afastamento do emprego durante o tratamento, deu entrada no auxílio doença pela Previdência Social e pôde sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Além de todos esses benefícios, as pessoas diagnosticadas com câncer também têm direito ao saque do PIS-PASEP, isenção de imposto de renda, aposentadoria por invalidez em alguns casos e se houver impossibilidade de realizar as atividades cotidianas, um adicional para custeio de acompanhante. Um outro benefício, no caso de sequela, a pessoa com deficiência tem direito, por exemplo, à aquisição de veículos com isenção de PI, isso tem uma redução no custo desse veículo. Então, esse é um benefício, caso haja uma sequela para o trabalhador que tenha a neoplasia maligna. Então, isso é um benefício. Outro benefício é o benefício assistencial, conhecido popularmente por LOAS, que é o benefício pago aos idosos acima de 67 anos ou a pessoa com invalidez, desde que a família tenha uma renda per capita inferior a 25% do salário mínimo. Somente no ano passado, o câncer de mama causou o afastamento de 21 mil mulheres do trabalho e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2018, quase 60 mil novos casos devem ser detectados. Este é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Perde apenas para o de pele. Quanto antes for identificado, maiores são as chances de cura. Por isso, é importante conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que é o que pretende a campanha Outubro Rosa. Considerando que a constatação da doença na fase inicial é um fato extremamente importante para a cura e para que a solução aconteça, a campanha de prevenção é de extrema importância para que as mulheres se conscientizem da necessidade de fazer o autoexame, de fazer a mamografia, enfim, de buscar conhecer o seu corpo e evitar para que possa constatar a doença nas fases iniciais, porque isso, com certeza, vai implicar num tratamento mais efetivo. Independente da idade, tem que fazer o autoexame, fazer os exames de imagem também, porque o meu autoexame eu não conseguia sentir. A minha médica ginecologista na época também não sentiu pelo toque. Então é importante manter essa rotina de cuidados, independente da idade, principalmente isso.